Música Ricardo Cruz falou sobre as ações de atenção aos animais realizadas no último fim de semana Um evento foi a inauguração do Parcão, ali no bairro de Cadaforte, na praça de Cadaforte Antiga, conhecida como Praça dos Cachorros, que é lá próximo a Jaqueira, na zona norte da cidade Aí aqui temos que o espaço foi reformado pela Prefeitura para receber todos os visitantes No investimento total de R$ 450 mil, uma área de 5 mil metros quadrados E destes 5 mil metros quadrados, 1.500 metros são exclusivos aos pets A área recebeu serviço de recuperação do passeio, construção de rampas de acesso, instalação de brinquedos e equipamento para os cães se exercitarem Então foi muito legal ver isso acontecer e ver que hoje a nossa cidade está se transformando em uma referência no Brasil Referência, essa é a segunda, o segundo Parcão E outra ação muito importante também, que a Prefeitura também tem feito através dos veterinários nos bairros São as consultas gratuitas a animais carentes Pessoas que não têm dinheiro, muitas vezes, nem para fazer uma consulta E nós temos levado, através da Prefeitura, através da Secretaria de Executivo de Direitos dos Animais Tem levado esses veterinários a mais de, já foram mais de 28 bairros que já foram feitos nesse evento E lá, muitas consultas, já foram feitas mais de 6 mil consultas aos animais Então é muito importante isso e é uma coisa que nós vamos ampliar O Socorro Animal tem feito essas ações com o Dr. Rogério de Holanda e outras clínicas parceiras Os veterinários legais Os veterinários legais é um paralelo ao outro evento da Prefeitura, que é um evento nosso Um evento que a gente criou há alguns anos, junto com esses parceiros Que são todas pessoas, entidades civis Dr. Rogério de Holanda, com essa abertura aí nós vamos fazer os veterinários legais Onde estará disponível ali Veterinários, vacinação de animais, de pessoas carentes Que podem estar levando e efetivamente fazendo esse trabalho de ajudar O Socorro Animal, com essa abertura aí 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 Tchau, tchau.